Olha a beija-florra aí, gente! Chora, cavar! Oba! Alô, Brasil! Agora sim! É o povo no poder! A revolução começa agora Onde o povo fez história E a escola não contou Barro dos heróis e heroínas Nas batalhas de minas O destino invasor Naquele 2 de julho E o sol do triunfado E os filhos desse chão Aquele ar O sangue do orgulho Existe e serviu Avermelha das terras do Brasil Ei, em cobrar igualdade Quero liberdade E expressão É a rua pela vida É a vida do irmão Machado em água de rebeirão Ei, ei, ei Ei, em cobrar igualdade Quero liberdade E expressão É a rua pela vida É a vida do irmão Machado em água de rebeirão Destino um chumbo Tal, com gracinha A primaturgia em setembro Amar e ar Abre-se em barcos, barriga vazia Progressa, gracia, quem tem pra bancar Ordem é o brito do descaso Que destruí-lo desde os tempos de cabra A vida é um canto, o direito Por aqui o preconceito tem conceito estrutural Pela matra soberana, desde o povo no poder São marinhas e joanas os prazes que eu quero ter Deixa-me logo lhe cantar Pela nossa independência com cultura popular Deixa-me logo lhe cantar Pela nossa independência com cultura popular Oh, abra um alvo ao portão dos excluídos Que vão a luta e matam seus travões Além dos carnavais, o sono é que me faz Subir meu ciclo desde o sol das multidões Oh, abra um alvo ao portão dos excluídos Que vão a luta e matam seus travões Além dos carnavais, o sono é que me faz Subir meu ciclo desde o sol das multidões A revolução começa agora Põe o povo de história que a escola não controla Beleza, beleza, beleza Marcos dos heróis e heroínas Das batalhas de ruínas Do destino invasor Naquele 2 de julho, o sol do vinho vai E os filhos desse chão aguerriar O sangue no orgulho, retinto e servil Avermelhava as terras do Brasil É a rua pela vida, é a vida do irmão Baixada em árvore de rebelião Vem cobrar igualdade Quero liberdade de expressão É a rua pela vida, é a vida do irmão Baixada em árvore de rebelião Desfila o chumbo da autocracia Fazer uma coxinha em setembro abaixar Vamos me ligar, barriga vazia Progresso, agracia, quem tem pra bancar Ordem é o rito do descaso Que desconheço desde os tempos de cabral A lida é um canto, o direito Por aqui o preconceito tem conceito estrutural Pela marca soberana, ex o povo no poder São Marias e Joanas, os prazes que eu quero ter Deixa, deixa-me louvores cantar Pela nossa independência com cultura popular Deixa, deixa-me louvores cantar Pela nossa independência com cultura popular Oh, abram a voz, aborda os destruídos Que vão agudir, matam seus dragões Além dos carnavais, o santo é que me faz Subir vencido, beija as flores, multidões Oh, abram a voz, aborda os destruídos Que vão agudir, matam seus dragões Além dos carnavais, o santo é que me faz Subir vencido, beija as flores, multidões Beija, flor, mais uma vez Fazendo um bonito carnaval pra vocês Foi o Lido que vira, gente Beleza, beleza, beleza Obrigada, anelinho